Tem a tropa que vem aqui, vem treinar com nós hoje aqui É uma satisfação estar aqui treinando com vocês, dando aula aí Com a medida de aqui Esquece só pra dar bem de jeito, muito bom, valeu Marcone versus barulho, não esquece Vem de alta qualidade, só rapaz dando aqui, caixa de lança Muito bom, muito bom, valeu também Saca, hoje eu vou começar então Não muda de disciplina com meu pé no chão Quem duvidava hoje come na palma da mão E se quiser me ver é só ligar a televisão Não fica puto não Nós é mídia Esperando onde nós chegamos Porque ele aqui não acredita Não, ele tá achando que tem que ser 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 Vai desvelheir, vai desvelheir Tá ocupado contigo, hein, mano Chegou a minha hora de brilhar no exterior, entende, pai? É isso, mano, vai na paz Ainda? Tamo junto? Ainda, mano Te amo, valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau